Agora eu vou mudar de assunto. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu já falei sobre isso. Eu tenho uma filha especial com síndrome de Down. O Maurão tem um filho especial com autismo. Autismo. Como é que é isso na tua vida, Mauro? É o Bento. É o Bento, né? Bento. Bento Ribeiro Bastos. Aí. Não levou o Horta, não. Ficou com o Bastos. Todos os três levaram. Enfim, o Bento, cara, o Bento... Ele tá com quantos anos, Mauro? O Bento tá com 10 anos. 10. O Bento, a gente descobriu, começou a perceber isso quando ele tinha dois anos e dez meses. A gente começou a perceber que ele fazia uns movimentos. Ele foi... Ele gostava muito de assistir aquele desenho do Peppa. Sim. Que eu até dublo lá, faço lá o Sr. Touro, né? Na Peppa. Ricardo, que não tá aqui, é o narrador. Ah, é o narrador, exatamente. É, o Ricardo é o narrador. E eu faço lá. Fiz lá durante um bom tempo. Depois foi pra São Paulo, não sei como é que tá mais. Mas, enfim. Aí eu... Eu lembro que ali o Peppa foi muito marcante porque ele gostava muito e tal e ele já falava algumas palavras, algumas... Ele formava já algumas frases e tal. Ele cantava aquelas músicas, né? É... Não lava o pé. Cantava, assim. Não cantava tudo, mas ele cantava. Mas ele ainda tinha já... Ele tinha uma hipotonia também. Isso aí a gente descobriu que ele sempre foi muito grande. Pra quem não sabe, hipotonia é uma flacidez muscular. É, flacidez muscular. Perfeito. Minha mulher é fisioterapeuta e tal. Então ela já se antecipou a isso e ele foi tratando dessa hipotonia. Mas o autismo veio ali, mais ou menos, nessa fase. O Peppa, ele cantava, ele falava algumas coisas e tal. E ele foi perdendo gradativamente a fala. Isso aí que foi muito louco. Porque, por exemplo, eu lembro de eu empurrando o balanço dele na pracinha, lá em Copacabana, onde eu moro, aí ele empurrando a pracinha e balança. Ele fala, papai, empurra forte. Aí tal, o tempo foi passando. A gente foi levando em médico. Leva, dá um, pega um charlatão aqui que te vende uma história. Isso aqui é a pior coisa, né? Tira o negócio, aí tu mete o cartão de crédito, se estoura por causa de um picareta. Aí tu vai pra outro. E você vai buscando isso aí. Vai ficando também. A gente tenta fazer de tudo, né? Você fica perdido, né, cara? Você atira em tudo quanto é lado. E vai te minando isso, né? Emocionalmente e tal. Tem que ter aquela força, né? Rubro-negra, né? Exato. Com o canto de Javan aí. E aí, cara, o Bento, eu lembro disso, ele empurrando. Papai, empurra forte. Papai, empurra forte. Depois era empurra forte. Depois era forte. Até parar. E parou. Quer dizer, ele é um autista regressivo. Entendi. Que é aquele menino que falava e foi perdendo a fala. Por outro lado, hoje em dia, graças a Deus, e graças a um advogado que surgiu nas nossas vidas, um cara maravilhoso. Esse cara é o Rendo, porra, sempre orações, enfim, está sempre nos meus pensamentos, que é o advogado Marcos Leal, lá do Rio Grande do Sul. Não me lembro agora o nome da cidade dele, onde ele mora. Mas é do Rio Grande do Sul, que foi um cara que pegou a causa do Bento e levou para a justiça e ganhou para o Bento fazer as terapias que ele necessitava. Porque são terapias muito mais profundas e muito mais específicas do que aquelas oferecidas pelos planos de saúde de uma maneira muito, sabe? É só para dizer que é de meia hora. É só para dizer que é de meia hora. É só para dizer que é de meia hora. É superficial. Ou também pelo SUS, que oferece também terapias superficiais e com gente que não tem uma real capacidade. Não tem, né? Não tem. Então esse cara conseguiu na justiça. E Bento, graças a Deus, vem já de um tempo para cá, já de um ano, dois anos para cá, podendo se tratar, evoluir da melhor maneira possível com pessoas capacitadas, com terapias sérias, enfim, que frequentam a escola, que vão à minha casa, que trabalham com ele em casa. E Bento vem evoluindo bastante. A fala ainda não voltou. A gente não sabe. É um milagre de Deus ou vai voltar. Também isso já não é tanta preocupação. Por um lado é porque vai ficar adulto e tal. E você, não sei até quando eu vou durar, não sei até quando... A preocupação nossa é só essa. É essa, é essa. É a mesma que a minha. A gente vai embora. E aí os irmãos... É isso. A gente vai fazendo a cabeça. É isso. A gente está sempre juntos. São muito amorosos com ele. Eu tenho certeza que... Mas a gente sabe o futuro e tal, enfim. E aí a minha preocupação hoje é muito mais com o futuro, com o presente não. Porque o Bento me traz um amor que aí eu não saberia dizer para vocês. Mas é o mesmo sentimento que o meu. Você pode ter tido o pior dia da sua vida. A partir do momento que você chega na sua casa e essa criança volta para o teu convívio, acabou tudo. Acabou tudo quanto é problema. É um dos mais legais que eu gosto de fazer. Eu até me emocionei aqui. Todos nós, né? Todos nós. Um dos mais legais que eu gosto de fazer, por exemplo, é passear com o Bento na lagoa ali e tal. E eu vou às vezes de bicicleta, às vezes eu vou... Eu vou eu e ele só. Aí eu sento num banquinho que ele gosta de dar aquela paradinha para ele comer o biscoitinho dele. Aí ele fica no silêncio dele. Aí ele me abraça. Ele está demonstrando tudo ali, cara. É tudo. Está tudo ali. Eu tive um convívio. Eu fui casado. Isso é muito profundo. Eu fui casado com uma menina que tem um filho também autista e... Microfone, claro. E eu tive um convívio com ele de três anos, mais ou menos, em que... Eu conheci ele. Eu queria esse menino na minha vida até hoje. Eu sinto muita falta dele. Sinto muita falta. Quando uma pessoa especial entra na tua vida, amigo, a sua vida muda para sempre. Eu levava ele para o Maracanã, levava ele para o Engenhão, a gente ia para a praia. E sempre o Papai Flávio, o Papai Flávio. E, cara, quando eu me lembro você falando aí agora, parece que... Voltou tudo, né? Eu tenho certeza que você... Porra, porque eu sou pai. Quer dizer, eu tenho três filhos, mas o Bento, assim, é um menino que... Não é mais saudade, não é isso, mas é diferente. É outra coisa. É diferente. É outra coisa. Entendeu? É outro papo, assim. Então... E o Bento, assim, já foi ao Maracanã, só para não perder também esse... Eu acho que eu vi. O Bento foi ao Maracanã. Eu encontrei com você uma vez com ele na tua corcunda. Não, mas... Não, 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 pera aí. Desculpa. Não, não. O Bento não foi no Maracanã. Foi no Engenhão. Ou ele foi no Maracanã e no Engenhão. Agora eu não lembro. Eu acho que foi nos dois, no Maracanã. Eu sei que no Engenhão foi porque eu encontrei até aquele... O Diogo Nogueira. Eu lembro que o Diogo Nogueira estava ali, ali fora depois, no intervalo. No Engenhão. Mas acho que o Bento já foi também no Maracanã, porque eu acho que o Engenhão foi mais marcante. Foi Flamengo e Bangu. Olha quanto tempo já faz isso. Ele era bem novinho, bem novinho mesmo, bem novinho. E, assim, eu quero voltar a levá-lo. Já tinha tido diagnóstico nessa época? Não, ainda não. Ainda não? Não. Eu quero voltar a levá-lo, mas... O problema é o barulho, né, amigo? Não, não, não. Ele não tem problema com barulho. Não tem problema com barulho? Não, o problema é que o jogo do Flamengo não tem jogo pequeno. Nenhum. Exatamente. Nunca mais. Eu acho que nunca mais vai ter, amigo. O lance dele não é o barulho. Eu acho que vai ser a coisa... A multidão, né? Entendeu? E eu, por exemplo, eu sou parte de um grupo chamado Autistas Rubro Negros. Aquele da faixa? É. Eu sou parte da... Tem uma faixa no Maracanã. Eles têm entrado direto em campo agora. Tem, né? Pois é. Eu ainda não entrei com eles, mas assim, eu participo lá do Instagram, sou do grupo de WhatsApp e tal. E essa galera vai. Quase todo jogo, eles estão lá comparecendo e tal. Eles vão na Sul. Eu, particularmente, gosto de ir mais na Norte, junto com a torcida. Com a rapaziada. É, por isso que a gente cantou aqui o samba aqui inicial, que aí eu me senti na Norte. Dava lá. Entendeu? Eu gosto daquele movimento ali. Mas o... O Bento, assim, eu vou levar em algum momento na Sul, lá com os Autistas Rubro Negros. Legal. E pode ter certeza, eu vou registrar esse momento. Registra. E vou divulgar pra vocês, inclusive. Maravilha. Pô, me avisa que eu vou junto. Boa, boa. Isso aí eu também. Vamos ter que ir de Sul, mas não tem problema. Não tem problema. É um jogo pelas crianças. Pelas crianças. Pelas crianças. Não tem problema. Sim, vamos sim.